Há 10 anos, pela primeira vez, um time da região centro-oeste do Brasil chegava numa final internacional. Foi o Goiás, que em 2010 foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdeu nos pênaltis para o Independiente da Argentina, time tão tradicional em competições da Comebol. E, olha só, o Goiás tinha sido rebaixado naquele ano no Brasileiro. Uma história bem curiosa, que a gente vai contar melhor depois da vinheta, falar também onde foram parar os jogadores daquela campanha. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. A Sul-Americana de 2010 não foi a primeira competição internacional disputada pelo Goiás. A estreia do Esmeraldino numa competição da América do Sul foi em 2004, quando o time foi eliminado de Sul-Americana pelo Cruzeiro. Depois, até chegar a grande campanha de 2010, ainda jogou a Libertadores de 2006, quando fez uma boa primeira fase, mas acabou caindo nas oitavas para os estudiantes. E aí sim chegamos em 2010, ano que o time começou a sua campanha aí contra um adversário brasileiro na segunda fase, né? Os brasileiros entravam na segunda fase da Sul-Americana, pegou o Grêmio. O Grêmio ainda arrancou um empate fora de casa em Goiás, mas aí no jogo de volta os goianos surpreenderam no Olímpico, ganharam por 2x0 num jogo que era a estreia do Renato Gaúcho como treinador gremista. Essa seria a tônica do Goiás na competição, sempre decidir os confrontos, levar a melhor fora de casa até a final pelo menos, né? O Goiás sempre jogava o seu jogo de volta fora de casa e acabava se classificando com a regra do gol fora, aliás. Isso aconteceu na fase seguinte, o Goiás ganhou por 1x0 do Penharol em seu estádio, lá um placar apertado, na volta em Montevideo saiu na frente, mas tomou a virada ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo a coisa ficou meio desesperadora, porque o atacante Everton Santos foi expulso, só que mesmo com um a menos, o Goiás conseguiu empatar o jogo com o Carlos Alberto, e mesmo depois o Penharol fazendo 3x2, o Martinúcio ampliou o placar para o Penharol no final do jogo, o Martinúcio ele mesmo, mas aí o 3x2 pelos dois gols fora de casa serviu para o Goiás avançar de novo. Nas quartas de final, o Goiás teve pela frente o Havaí, que tinha eliminado o Santos Emelec no seu caminho, e no jogo de ida em Goiânia arrancou um empate no Serra Dourada, e aliás, um empate bem polêmico, foi bem contestado pelos catarinenses. O Goiás saiu na frente, o Havaí conseguiu virar na segunda etapa, fez 2x1, e o Goiás conseguiu empatar no último lance do jogo, num gol bem polêmico do Rafael Moura, a bola bateu na mão, se tivesse VAR, que nem hoje em dia, provavelmente esse gol não seria marcado, mas então na ida foi 2x2, e aí na volta, na ressacada, a gente teve um jogo bem fraco, que o Goiás ganhou por 1x0, gol dele, Rafael Moura, o He-Man. Nas semifinais, mais um confronto brasileiro, um confronto alviverde, o Goiás teve pela frente, o Palmeiras comandado por Felipão. No jogo de ida, os paulistas levaram a melhor, ganharam por 1x0 em Goiânia, com um golaço do Marcos Assunção, e no jogo de volta, no Paquembu, o Palmeiras ampliou sua vantagem, saiu na frente com um gol do Luan, torcida palmeirense já fez festa, mas depois veio a virada, Goiânia, gols do Carlos Alberto e do Hernando, Goiás 2x1, de novo, beneficiado pela regra do gol fora, fora de casa, venceu o jogo de volta, e chegou a final da Sul-Americana, o que marcou essa eliminação palmeirense, foi o choro de um garotinho nas arquibancadas. O curioso é que, enquanto se dava muito bem na Sul-Americana, chegava a sua primeira final internacional, o Goiás sofria no Brasileirão, na verdade, quando chegou na final da Sul-Americana, já estava matematicamente rebaixado no Brasileiro, tinha acabado de tomar um chocolate, do Santos de Neymar o time, o Goiás ia tão mal no Brasileirão, que pelo menos 3 treinadores passaram pelo time, ao longo desse período, foi o Emerson Leão, o Jorginho, lateral, ex-lateral da Copa de 94, e por fim o Arthur Neto, que assumiu nessa época, ia comandar o time na final. E como adversário, o Goiás também teria um time, que estava mal no seu campeonato local, era o Independiente de Avejaneda, que tinha sido lanterna do Apertura na Argentina, mas que pelo menos a Sul-Americana fazia valer sua camisa tradicionalíssima em torneios sul-americanos, conhecido como o Rei de Copas, o Independiente, o Independiente tinha acabado de tirar a LDU na semifinal, a LDU que era a atual campeã da Sul-Americana, brigava pelo Bi, então teríamos uma final entre Goiás, rebaixada no Brasileirão, e Independiente, muito mal no Argentino, lanterna do Apertura daquele ano. Como em toda a campanha, o Goiás jogou a primeira partida no Serra Dourada, e ao contrário das outras fases, que acabou perdendo, empatando, tropeçando, quando ganhou, foi pro placar apertado, jogou bem contra o Independiente no jogo de ida, ganhou até com certa facilidade por 2x0, gols do Rafael Moura e do Otacílio Neto, e podia até ter feito mais, porque os argentinos perderam a cabeça e tiveram um jogador expulso. No jogo de volta, nós não teríamos a regra de gol fora, que foi importante pro Goiás em toda a campanha, e fez falta essa regra. O Independiente saiu na frente, o Goiás conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com o Rafael Moura, mas aí no segundo tempo, os argentinos fizeram 3x1 com 2 gols do Parra, e levaram o jogo pra prorrogação. Se fosse a regra do gol fora, o Goiás seria campeão, mas não. O jogo foi pra prorrogação, e depois pros pênaltis, nos pênaltis os argentinos converteram todas as suas cobranças, e no Goiás o Felipe chutou a bola na trave, e acabou então que nos pênaltis acabou o sonho esmeraldino, Independiente campeão da Copa Sul-Americana. Mas vamos relembrar onde estão hoje, quem eram, né, e onde estão hoje os jogadores daquele grande elenco do Goiás, rebaixado no brasileiro, mas finalista da Sul-Americana. A escalação dos titulares daquele Goiás começa no gol com o Harley, e do histórico do clube, e ficou no esmeraldino de 99 até 2014, quando se aposentou aos 42 anos. Foram 831 partidas com a camisa do Goiás, e vários títulos, como a Série B de 99 em 2012, Copa Centro-Oeste 2000, 2001, 2002, e sete campeonatos goianos. Atualmente, Varley trabalha no departamento de futebol do Goiás. Na zaga daquele Goiás tinha o Rafael Toloi, que em 2012 deixou o esmeraldino e foi para o São Paulo. Em janeiro de 2014, ele foi emprestado para a Roma, mas não foi aproveitado e retornou ao tricolor paulista no mesmo ano. Naquela edição do Brasileirão, acabou eleito o melhor zagueiro do campeonato, pela revista Placar, ganhou o prêmio Bola de Prata, e em 2015 se transferiu para a Atalanta, onde vive grande momento. O time também tinha o zagueiro Hernando, formado nas categorias de base do Goiás, ele ficou de 2006 a 2013 no clube esmeraldino, foram 405 partidas com a camisa do time, 4 títulos estaduais e uma Série B. Depois disso, seguiu para a Internacional, onde ficou de 2013 a 2017, jogou também no Sport em 2018, e no Bahia em 2019, onde permanece até hoje. Outro zagueiro era Marcão Skavinski. A torcida palmeirense não tem boas lembranças dele, o Marcão era o Maiden, mas ele teve uma carreira de respeito. O Atlético Paranaense esteve no time finalista da Copa Libertadores de 2005. Ainda foi campeão gaúcho e da Sul-Americana pelo Internacional, mas acabou se envolvendo em um caso de doping. Ele alega que era um remédio contra a queda de cabelo. Depois foi para o Palmeiras, onde não se firmou, e em 2010 transferiu para o Goiás, onde cerrou a carreira em 2011. Atualmente o Marcão é técnico de futebol. Lateral direito, o Douglas. Sim, ele mesmo, lateral que jogou no São Paulo, e depois foi para o Barcelona. Formado nas categorias de base do Goiás, Douglas se profissionalizou em 2009, e acabou ganhando espaço com a saída de Vítor para o Palmeiras em 2010. Em 2012 se transferiu para o São Paulo, e viveu períodos de altos e baixos, até que em 2014 o Barcelona se interessou por ele e o contratou. Mas praticamente o Douglas não atuou no clube catalão, acabou emprestado para o esporte de Rihom, Benfica, Civaspor da Turquia, e atualmente defende o Besiktas. O volante daquele time era o Amaral, um dos volantes. Era outro jogador da base, que ficou um bom tempo no Goiás, defendeu as cores dos Meraldinos de 2004 a 2014, fazendo 373 jogos. Nesse meio tempo, chegou a ser capitão da equipe. Deixou o clube após uma proposta do Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2015. Acabou perdendo espaço, e foi emprestado para Coritiba e Chapecoense. Curiosamente só jogou em time verde, foi desligado da Chape após o rebaixamento, e atualmente está sem clube. Outro volante era o Carlos Alberto. Em 2006 ele chamou muita atenção no Figueirense, por conta de suas atuações, e por conta de um escândalo de adulteração da data de nascimento. Ele era o famigerado gato. Na época ele dizia ter 23 anos, mas na verdade tinha 28. Após ficar seis meses afastado por punição, acabou contratado pelo Corinthians em 2007, e participou do rebaixamento do Clube Paulista naquele ano. Ainda passou por Atlético Mineiro, antes de chegar ao Goiás em 2010. Deixou o clube em 2012, e retornou para Santa Catarina, defendendo Joinville, Metropolitano, Brusque e Marcílio Dias. Seu último time até agora foi o Camboriú, em 2019. Lateral esquerdo daquele time, o Wellington Saci. Foi uma contratação polêmica do Goiás, porque em 2008 o Saci se destacou pelo Itumbiara, o que acabou chamando a atenção do Corinthians. Em 2009 foi sondado pelo Goiás e teria dito prefiro ser reserva no Corinthians a ser titular em Goiânia. Ele disse que foi mal interpretado e depois o caso foi superado. Nas temporadas seguintes mostrou vocação de andarilho da bola e passou por diversas equipes pelo Brasil. Em 2019 fez uma pausa na carreira para jogar no amador Almirante Itamandaré, e agora em 2020 fará sua segunda passagem pelo Joinville. O time também tinha um meia Marcelo Costa. Com passagens por Grêmio e Palmeiras, Marcelo Costa tinha disputado a Série C pelo Caxias, quando foi chamado para compor o elenco do Goiás em setembro de 2010. Após o Goiás, seguiu para o São Caetano e depois para o Joinville, ajudando o time catarinense na conquista da Série B de 2014. Em 2016 viveu um drama. Descobriu um sério problema nos fins. Por conta disso, abandonou o futebol. Enquanto espera por um transplante, ele administra uma escolinha de futebol em Caxias do Sul. Agora vamos aos atacantes. O time tinha Otacílio Neto. Outro nome marcante do Corinthians, Otacílio Neto passou por diversos clubes de São Paulo até chegar ao Timão em 2008. Era reserva do time, marcou só 4 gols, e não agradou a torcida. Jogou no Grêmio Barueri em 2009, e na Ponte Preta em 2010, antes de chegar ao Goiás. Inclusive, seu primeiro gol foi contra o Flamengo, e uma falha bizarra do goleiro Bruno, naquele que seria seu último jogo, antes de ser preso. Depois disso, Otacílio não se firmou em nenhum time, perambulou pelo futebol do Nordeste, e agora está no Aquidauanense. Outro atacante, Rafael Moura, o He-Man, passagens por Corinthians e Fluminense, ele foi o grande destaque do Goiás na temporada. Fez 25 gols em 51 partidas, e foi o artilheiro daquela Copa Sul-Americana com 8 gols. Mas isso não bastou para evitar o rebaixamento do Goiás no Brasileiro. Em 2002, Rafael Moura voltou para a Flu, onde foi campeão brasileiro, e depois foi para o Internacional e Atlético Mineiro. Ainda passou por Figueirense e América Mineiro, onde acumulou mais dois rebaixamentos na carreira, são cinco no total. Em 2019, acertou seu retorno ao Goiás, onde está até hoje. E entraram no segundo tempo, naquele jogo contra o Independiente, o atacante Everton Santos. Ele estava naquele famoso pacotão de reforços do Corinthians em 2007, e depois o rebaixamento do Timão, seguiu para o PSG. Foi emprestado para o Fluminense, e jogou no futebol japonês antes de chegar ao Goiás, em 2010, onde costumava entrar como substituto, sempre reserva. Depois jogou na Ponte Preta, no futebol sul-coreano, e até no futebol indiano, e teve três passagens pelo Figueirense. A última delas, em meio à crise do clube, em 2019. Em 2020, ele continua no time catarinense. Outro atacante que entrou depois foi o Felipe. Ele se destacou no Campeonato Gaúcho de 2000, quando foi artilheiro da competição com o Passo Fundo. Apesar do faro de gol, as lesões atrapalharam bastante a carreira do Felipe. Em 2006, ele fez dupla com o Kuk e do Náutico, e ajudou o Timbu a retornar à Série A. Em 2009, passou pelo Vicenza da Itália, e no mesmo ano, chegou ao Goiás. Foi dele o pênalti perdido, que sagrou a vitória do Independiente, na decisão da Sul-Americana. Depois, o Felipe jogou no rival Atlético Goianiense, também na América Mineiro, e encerrou a carreira no Passo Fundo, em 2014. Para finalizar, o treinador daquele time, Arthur Neto, ele chegou ao Goiás em novembro de 2010, com a difícil missão de salvar o time do rebaixamento no Brasileiro, o que não aconteceu. O Arthur Neto continuou no clube até junho de 2011, quando foi demitido, após resultados ruins da Série B. Como técnico, ele passou praticamente por todos os times de Goiânia, e seu trabalho mais recente, foi justamente no Goiânia Esporte Clube, que retornou à elite estadual em 2019. E é isso. Você, torcedor esmeraldino ou não, interaja com a gente, comenta esse elenco do Goiás aí, bastante jogador conhecido, que rodou bastante pelo futebol brasileiro. O que você acha desse elenco? Qual que é a verdadeira faceta desse elenco? É o time que foi rebaixado lá do Brasileiro de 2010, levou chocolates? Ou o time que levou o Goiás à sua primeira final internacional, chegou muito perto de derrotar o poderoso independente, só caiu nos pênaltis, derrotou os gigantes pelo caminho aí, Grêmio, Palmeiras, Penharol, enfim, bem legal relembrar essa campanha do Goiás. E aproveita e fala pra gente também qual que é o próximo esquadrão alternativo que você quer que a gente relembre aqui tanto a campanha que o time fez, quanto por onde anda cada jogador. É isso, gente. Até a próxima. Um forte abraço. Ainda big deal da água do City 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 City